Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, um podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Paul Barramondi, sou Head Global de Supply Chain, especialista de recolocação e transição de carreira. E no programa de hoje, uma entrevista muito bacana com um executivo incrível. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda a trazer cada vez mais pessoas incríveis para gerar insights para a sua carreira. No programa de hoje, eu vou falar com a Ana Kelly Kovac. Ela é executiva de marketing, tem uma trajetória incrível por grandes empresas e os insights dela se preparam. Pega papel e caneta que vai te inspirar e você vai sair com muitas ideias bacanas para implementar a sua carreira. Vamos lá, vamos conversar com a Ana. Ana, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade aqui em compartilhar um pouquinho da sua trajetória profissional. Com certeza vai ser um bate-papo delicioso, trazer um pouquinho do seu conteúdo. Acompanho você no LinkedIn, a gente já conversou antes. E, cara, você fez muita coisa que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas eu sempre gosto de começar como a área entrou dentro da sua vida, né? E eu gosto de fazer essa pergunta porque, na minha, supply chain, nem sonho eu previa entrar nesta área. Vinha de uma área de qualidade, tinha outro foco e as coisas foram acontecendo. Eu vou falar para você que muitos dos executivos que eu encontro falam que realmente aconteceu também. Pouquíssimos são aqueles que já tinham tudo planejadinho, tudo direitinho e tudo aconteceu. Me fala um pouquinho. Você começou a sua trajetória em vendas, né? Depois você migrou para o marketing, assumiu posições de liderança. E como isso aconteceu na sua trajetória? Como é que isso se deu? Eu acho que eu encaixo nessa do não planejadinho, não ajeitadinho. A minha foi mais ou menos por acaso. Eu assumi a área de canais, parcerias e alianças de uma empresa. E o marketing, naquele momento, estava sem gestão. Tinha somente uma analista na área, né? E ela estava saindo de licença maternidade. Ou seja, o marketing estava ali sozinho. Então, o CEO da empresa me propôs, assumi também, além da gerência de canais, parcerias e alianças, a gerência de marketing. Eu pensei, por que não, né? Porque está falando de marketing. Vendas, parcerias, são áreas correlatas. Tem tudo a ver uma com a outra. Então, acabei assumindo e fiquei com mais um chapéu nessa época. E a adaptação foi bem rápida, na verdade. Porque a empresa, ela estava numa tocante, numa pegada de crescimento muito rápido. Só que tinha alguns movimentos que foram necessários ali. Acho que já nos primeiros 60 dias, eu contratei uma agência parceira. Porque eles nunca tinham trabalhado com uma agência, né? Então, tinha alguns gaps ali para tratar. Então, foi, contratei uma agência. Mudei a logo da empresa. 25 anos de logo, nós fizemos uma alteração porque foi necessário. Ali tinha uma dificuldade de leitura, de entendimento. Cada cliente falava de uma forma, um nome. Então, para ficar um pouquinho mais coeso e mais fácil de entender. Mudamos a logo. Mudei 100% do site completamente. Virou outra coisa. Reestruturei a área. E seguimos. E vou te falar assim, eu me apaixonei por marketing. Foi algo que caiu na minha vida, literalmente. Mas foi uma paixão, assim, repentina. Que legal. Eu, particularmente, acho que todas as pessoas deveriam estudar marketing. Desde a escola. Porque, assim, para você aprender a se vender pessoalmente. Porque é uma coisa que a gente não aprende ao longo da nossa jornada profissional. E mais ainda. Para a gente poder aplicar essas técnicas dentro da empresa. E ajudar a empresa também. Porque, no final do dia, eu acredito fortemente que se todos os colaboradores tivessem um pequeno viés de marketing. E soubessem vender. Eles estariam ajudando as empresas a crescer. E aí eu vejo que muitas pessoas acabam fugindo de vendas. E até tem um livro do... Ai, preciso lembrar o nome dele agora. Do Daniel Pink. Que saber vender é da natureza humana. Mas as pessoas acabam fugindo dessa área de vendas. E mais ainda de marketing que está muito atrelado à criatividade. Que as pessoas ainda atrelam à criatividade. E você tem um amplo viés na área de parcerias. Que é uma das vertentes do marketing muito importante. Parcerias estratégicas. E qual é a sua visão? Primeiro, em relação ao marketing. Você vindo da área de vendas e assumiu marketing. E como é que você agora vê o marketing por esse prisma de quem veio de vendas? E mais ainda. Como é que você vê essa questão de parcerias estratégicas? Quais são os pilares essenciais para você construir e manter relacionamento de longo prazo? Na verdade, para mim, acabou sendo até mais fácil. Porque, como você comentou. Como eu vim da área de vendas. Aí foram 15 anos trabalhando com vendas. Eu tive a facilidade de enxergar uma ação ou uma campanha. Justamente pelo olhar de vendas. Porque normalmente tem aquela briga dentro da empresa. Marketing que é uma coisa. Vendas que é outra. Ninguém se entende. E no final das contas, ninguém fica satisfeito. Tem uma máxima que uma pessoa até me falou. Um mentor meu me falou assim. Marketing tem que demitir vendas. E vendas demitir marketing. Que eu acho que é esse conflito que você está citando. É justamente isso. Então, quando você consegue alinhar a visão. E você tem que entender que no final das contas, todo mundo trabalha em prol do mesmo resultado. Que é vender. Então, marketing é uma ferramenta de venda super importante. Super importante. E quando você consegue alinhar. Juntar essas duas áreas de uma forma bem coesa. Flui que é uma beleza. Então, você tem que entender o olhar também. Muitas vezes, o olhar do comercial para aquilo. Poxa, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou participando desse evento? Por que eu estou perdendo, abre aspas, o meu tempo aqui neste local? Não é perder tempo. Você tem que mostrar para ele o que isso vai trazer de resultado. Então, conversando, bem conversadinho, bem alinhadinho. Tudo flui. E parceria, sim. Também tive uma experiência bem longa. Longos anos aqui trabalhando com parcerias. Com gerência de canais. Com fabricantes. Então, parcerias para mim. Uma parceria de sucesso sempre começa com aquela máxima, né? Quem eu quero também tem que me querer. Porque não adianta ser unilateral. Você tem que ter, não adianta, vamos colocar como relacionamento. Não existe amar por um por dois. Você tem que, o teu parceiro tem que estar interessado em você. E você também tem que estar interessado nesse parceiro. Os dois tem que estar em uma sinergia, no interesse mútuo. Aí, começa a fluir. Mas depois, definição clara de nível de parceria. Ah, eu quero ser um starter. Eu quero ser o top. Eu quero ser o intermediário. Qual que é a minha expectativa aqui? Setar a tua expectativa para o parceiro. Não adianta você deixar obscuro. Porque ele vai investir uma energia em você. Vai investir em treinamento. Vai tentar te capacitar. Para chegar em algo que não necessariamente você queira. Aí, começa a desgastar a parceria. Então, tem que ser muito claro o objetivo. De onde você vai chegar. Qual é o seu nível de parceria. Estreitar uma relação de longo prazo. E assim, pode parecer muito óbvio. Que eu vou te falar agora. Mas relacionamento. Relacionamento é o que constrói uma parceria de sucesso. Que eu sempre digo. Você assina um contrato com o CNPJ. Mas você trata com CPFs. Então, você trata com pessoas. E pessoas demandam atenção. Pessoas demandam tempo. Pessoas demandam assertividade. É um relacionamento. Então, quando você consegue construir com os teus parceiros um relacionamento forte. É que você esteja sempre aparecendo. Você tem que ser visto. Estreitar a relação. Ser lembrado. E não adianta. Quem não é visto não é lembrado. Você tem que estar ali o tempo todo com ele. E fazer acontecer. E olhando pelo lado técnico. Treinamento. 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 E capacitação. Não tem como fugir disso. Mas os pilares são esses. Mas, para mim, iniciando sempre na frase. Quem eu quero também tem que me querer. Nossa, você... Olha que perfeito. Você me trouxe agora um insight. Você falou. Poxa, no final do dia não dá para um amar por dois. Né? Não. E certa vez eu vi uma palestra online mesmo, né? Que acabou virando um meme depois. De uma pessoa falando que assim. Ah, num relacionamento. Muitas vezes. A gente às vezes pensa que tem que ser 50% e 50%. Mas, num relacionamento. Em alguns momentos. Eu vou ter que ser 80% e você vai ter que ser 20%. Né? Você vai ter que ser 80% e eu tenho que ser 20%. E aí me remeteu a parcerias com fornecedores. E eu, como supply chain, né? Também faço parcerias estratégicas. Por isso que você está trazendo é perfeito. Onde, muitas vezes, eu precisei que o fornecedor fosse 80% e eu era 20%. Como, muitas vezes, eu tive que falar para ele. Não, cara. Eu sei que você não vai conseguir. Pode deixar que esses 80% eu faço. Faz o 20% agora você. E isso que você está trazendo, pela perspectiva do marketing, é fantástico. Porque, no final do dia, isso é parceria, né? Eu te complemento. Você me complementa. E os dois ganham. Mas, é uma visão diferente que você está me trazendo. Porque, num momento do mercado onde nós queremos cada vez mais extrair e reduzir, quais os desafios que você enfrentou para você poder construir essas parcerias duradouras? Porque você fez, assim, vários eventos de muito sucesso. E, olha, se vocês olharem ali, pessoal, no LinkedIn da Ana, você vai ver o quanto de coisas que foram feitas e parcerias de sucesso que foram construídas. Mas, com certeza, você enfrentou desafios ao longo dessa jornada. Como é que foi isso? Muitos, 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 muitos desafios. O primeiro, eu acho que acredito que seja budget, né? Quando você fala em empresa, você fala em eventos, você fala em parceria, é budget. É você fazer o máximo possível com o mínimo que você tem. Então, você tentar extrair o máximo, você tentar trazer, ser diferente, fazer diferente com o que você tem em mãos ali. Acho que esse é o principal desafio. Nem sempre os parceiros têm budget, nem sempre eles têm verba. Muitas vezes você tem que entrar com esse valor na frente ali, um up front, e mostrar que, realmente, não, eu tenho interesse nessa parceria. Eu vou investir aqui. Você investe comigo com um know-how. Traz um palestrante, me ajuda com o conhecimento técnico, que eu vou com a parte financeira. Eu compro a cota, eu escolho a cota, faço uma ativação legal, escolho um brinde maravilhoso, escolho o lugar, mas eu preciso do background do cara. Então, é o ganha-ganha. Só que, muitas vezes, o meu é o 80%, você falou. Eu entrar com esse 80%, estrutura, tempo, o evento em si, e pedir para o parceiro ali o conhecimento técnico dele, porque ninguém é melhor do que ele para falar do próprio produto, né? A interagir, colocar um técnico nosso também, mostrar um know-how, mostrar a sinergia, mostrar a solução, mas também cada vez mais o mercado não quer mais ouvir falar de produto. É difícil você chegar hoje num evento, você chegar falando, ah, eu vou falar aqui sobre esse mouse. Não, o cara não quer saber sobre o mouse. Ele não quer saber do que é feito, ele não quer saber o que está aqui. Ele quer saber como esse mouse pode ajudar na realidade dele, no dia a dia dele. Então, como eu posso mostrar para o cliente o valor que tem essa solução? Como é que eu posso mostrar a sinergia, o valor da minha empresa com esse fabricante? Como que nós podemos levar para ele a menor solução possível? É isso, acho que o maior desafio é hoje de você conseguir mostrar para o teu cliente, né? O teu diferencial, no mundo em que muitas empresas fazem a mesma coisa, né? Mas o que você pode levar é diferente para ele. E tendo parceiro ao teu lado, tendo fabricante do teu lado, é um peso muito diferente, muito diferente. Que bacana. E como as empresas, elas podem explorar os eventos? Porque assim, eu vejo que poucas empresas têm essa visão, acham que o evento é simplesmente jogar dinheiro fora. E um evento, ele é extremamente estratégico, seja para você projetar a sua marca, né? Seja para você ter ali, criar alianças, e mostrar o peso da sua marca para o mercado, para os clientes, para os seus parceiros. Mas no final do dia, o que a gente quer num evento? Gerar lead e gerar negócio, né? Gerar lead e gerar, futuramente, oportunidades através desse lead. E como as empresas, elas podem utilizar esse artifício, né? Eu tenho, inclusive, eu vou postar, não está no ar ainda, já gravei com ele, mas vou postar um bate-papo que eu falei com o Fernando, da Informa Markets, que é uma das empresas que fazem grandes eventos aqui no Brasil. E assim, e a visão é o quanto realmente o evento é uma extensão do CNPJ da empresa a ponto de projetar a sua marca. Como as empresas podem se beneficiar disso, Ana? É, foi o que você comentou. Você tem que olhar para o evento, qual é a expectativa deste evento. Nós temos hoje, vamos lá, vou te dar um exemplo do segmento tecnologia, que é o segmento que eu estou hoje, são, se eu for fazer todos os eventos que eu tenho no ano, ultrapassa os 200, facilmente. Entre eventos locais, regionais, nacionais, internacionais. Então, se você for para todos os eventos, não passa dos 200, muito simples. Então, você tem que escolher, muitas vezes, qual é aquele que eu preciso estar, que ele vai fortalecer, para mim é branding, é fortalecimento de marca. Não necessariamente ele vai me trazer leads. Não é essa, de repente, a intenção desse evento. É o fortalecimento de marca. É um evento de grande porte, e eu estar lá é uma representatividade. Eu não vou citar nomes de fabricantes, mas tem alguns eventos de fabricantes no Brasil que é o que você tem que estar. É você associar teu nome àquele fabricante, àquela marca, e você estar é um diferencial. Não importa como você vai estar, e na menor cota, na maior cota, isso também é independente, mas é estar presente. Eventos de algumas associações, necessário. Então, você posiciona o que esse evento vai trazer para você. Branding, alguns leads, muitos deles trazem sim leads, onde você consegue palestrar. Colocar uma palestra é extremamente importante, porque não adianta você estar ali simplesmente com um stand sorrindo, distribuindo café e brinde. Agua e Folder não faz mais um evento, não tem mais como fazer. Então, levar uma palestra com conteúdo relevante, levar uma palestra que tenha sinergia com o que o evento está apresentando, para ter atratividade, levar um fabricante de peso que esteja com você, que possa estar com você nesse evento. Então, isso faz muita diferença. Eu posso te falar que eu saí, quando eu entrei na empresa, eu saí de uma média de 8 a 10 eventos por ano, para uma entrega de 88 no último ano. Então, assim, com uma equipe super enxuta, três pessoas, agência apoiando, mas de 8, literalmente 8, para 88. Então, foi uma marca, até contando alguns próprios ali, passou disso. Deve ter batido os 90. Cara, e evento é uma coisa que, assim, dá muito trabalho. Eu participo de eventos, já estive nos bastidores, dando suporte para empresas em eventos, e eu vou em eventos, e dá realmente muito trabalho. E você, dentro da sua trajetória, é latente o quanto realmente você consegue trabalhar com equipes enxutas e em alta performance. E isso requer uma liderança absurda. O que você acredita, nesta área de eventos, que realmente é trabalhar sob pressão? Eu digo que é quase que você trabalhar dentro de uma cozinha, de um restaurante ali. Que tudo tem que funcionar. Eu cozinho, eu posso falar isso. É, então. Tudo tem que funcionar direitinho, tudo tem que sair, o prato tem que chegar quente, perfeito. É timing. E quais características, né? Você acredita que são importantes para você inspirar, encorajar essas equipes? Porque ali é o pessoal trabalhando ali, dia e noite, para fazer aquilo acontecer. E no final, ainda tem o pós, né? Que é fazer o debriefing, ver quantos leads foram captados, e fazer o trabalho, passar para vendas, o quanto ela precisa realmente agir após o evento. Como isso acontece? É, não só isso, né? Nós temos depois da parte ali do evento, tem toda a parte financeira também. Tem que lançar custos, orçamento, budget, buscar esse retorno de budget com parceiro. Então, o evento não termina ali quando encerrou ou baixou a porta. É longo o trabalho. Mas você comentou esses dias, até você fez um post sobre isso, né? Que o maior desafio hoje não é nem a estratégia, são as pessoas, né? O que você gerencia, porque a estratégia você pode traçar. Você tem uma estratégia clara, você pode ter uma estratégia bem definida. Mas se o teu time, né? Ele não está setado, ele não está ao teu lado, ele não está alinhado, não adianta. Então, para mim, como gestão, para mim é escutativa. Eu sou muito partidária da escuta. Assim, se você é capaz de escutar, de entender o teu time, você é muito mais capaz de identificar uma oportunidade ali dentro. De repente, poxa, essa pessoa aqui tem capacidade para sair, mudar, tomar a decisão mais embasada, conhecendo o teu time te ajuda a tomar decisão. Então, assim, um time bem alinhadinho, ele é capaz de superar qualquer desafio. Só que um time não alinhado com uma boa estratégia, sempre vai ter dificuldade. Principalmente em times que tem que executar. Tem que ser uma comunicação muito clara, muito, muito alinhada, porque um time de marketing, queira ou não, é um time de execução. Planejamento, sim, muito planejamento. Mas o time em si é muita execução, muita execução. Quando se trata de evento, são etapas, é um timing, é execução pura. É o que você falou, é uma cozinha de restaurante. O chefe grita o pedido, nós temos que sair produzindo, para sair tudo ali no mesmo momento, todos os pratos para a mesa no mesmo tempo, ao mesmo momento, quentes e impecáveis. É isso. É exatamente o que eu acredito. É exatamente o que eu acredito. Então, eu acho que eu já vi empresas com estratégias maravilhosas, mas o time não estava coeso, o turnover era alto, a situação não estava legal, as pessoas saindo e não conseguem entregar o resultado. Como eu vi, empresas que não tinham uma estratégia bem definida, algumas delas eu passei, não tinha nem planejamento estratégico, mas você tinha ali equipes dando sangue e amando aquela empresa e fazendo acontecer e o resultado vim, muitas vezes, sem uma estratégia bem definida. Ou seja... Sim, mas a estratégia pode não ser corrida mais. Exato. Exato. Então, você tem as pessoas do seu lado, eu acho que é o fundamental. Infelizmente, eu vejo que as empresas, elas não focam tanto nas pessoas quanto deveriam focar. Não que não o fazem, mas por N razões, e não culpa as empresas, mas realmente depende de investimento, depende de uma série de coisas. Depende também da vontade das pessoas, já que o mercado mudou drasticamente em relação às pessoas também. não dá para ocupar 100% das empresas, mas realmente as pessoas, elas têm que estar no centro, né? Eu brinco até que naquele Golden Circle do Simon Sinek, né? Eu acho que você tem que ter um círculo no meio com uma pessoa e depois você vai pelo ar e depois você faz o resto, né? Isso. Porque tem que ser... Depois você vai abrindo. Exatamente. Maravilhoso. É difícil hoje, assim, e você sair da microgestão também. Você tem que olhar para o time e delegar, confiar. Não pode... Como gestora, você não pode ficar na microgestão e tentar abraçar. Você tem que confiar no teu time. Por isso que um time coeso e um time bem encaixado, digamos assim, funciona. Às vezes você muda a estratégia no meio do caminho. Você entrou num ponto sensível aí, né? Eu vejo muito que o microgerenciamento é por conta da falta de senioridade, de confiança do líder, né? De dar autonomia, que quer ficar tendo controle de tudo. Infelizmente, a gente vê muitos líderes assim hoje em dia. Mas é isso. É dar autonomia e deixar fluir, né? E deixa o time fazer o que ele é bom, né? No final do time, você tem que confiar quem você tem do seu lado. Se você trouxe aquela pessoa para o teu time, é porque você confia que ela vai fazer essa entrega. Você tem que se rodear sempre de pessoas que sabem tanto quanto você ou mais. muitas vezes mais, né? Porque você não domina, por exemplo, eu tenho ferramentas de marketing que eu sou muito sincero em falar. Você domina? Não. Mas eu trago quem domina. Eu trago para dentro do time quem sabe. Eu sei o que eu preciso e eu sei pedir o que eu quero. Eu sei aonde eu quero chegar com aquela ferramenta. Mas como fazer? Não, me pergunta. Mas eu sei quem faz. Então, às vezes, assim, é isso. Você olhar e pedir, ó, eu preciso disso. Nós vamos chegar nessa estratégia essa. Nós precisamos chegar ali. Como nós vamos chegar? Eu tenho pessoas no time que sabem fazer. Então, não preciso ficar olhando para aquilo. Nossa, espetacular. É muito difícil você ver as empresas hoje, por exemplo, focarem... Elas querem o hard skills, mas elas focam nas entrevistas no... Elas querem o soft skills, focam nas entrevistas no hard skill e esquece de fazer uma pequena pergunta. Se você não conhece essa ferramenta, como é que você consegue implementar e extrair o melhor dela? E aí você vai ali falar as atitudes, você vai trazer pessoas, você vai conversar com pessoas, você tem networking, mais do que focar realmente se você conhece tal ferramenta ou não. Infelizmente, é porque as empresas precisam que você entre jogando. Mas no final do dia, se não explorar a capacidade que você tem de aprender, implementar e fazer o time funcionar, acaba que você não vai ter... vai ter sempre mais do mesmo na contratação, né? Infelizmente. Mas tenta colocar um técnico para jogar. Coloca um técnico no meio do campo para você ver se vai performar com o time. Não vai. Então, você tem o técnico e os jogadores. Você tem um diretor, é o técnico, um gerente, é o técnico, um coordenador, é o técnico. O time são jogadores. Você tem que saber o que você quer, onde você vai chegar e quais são suas estratégias. Mas tem que colocar o time para jogar. Se o time não joga, se você não solta teu time para jogar, não vai para frente. Perfeito. Tem que confiar. E eu queria trazer um pouquinho inovação em marketing. ao longo da sua jornada, você sempre tem buscado inovação e o mercado mudando. Isso nos obriga também a ir buscar inovação o tempo todo. E aí você tem um case muito específico, que gerou um resultado significativo. Eu queria que você trouxesse esse case, que é um case muito bacana para compartilhar com o pessoal. Então, quando você fala, voltando para o mercado de tecnologia, é um mercado B2B. Ele é diferente do mercado de varejo, onde você vai fazer marketing em rede social, você vai fazer marketing em site. Claro, você usa essas ferramentas também? Usa. Então, o site é um excelente meio de conversão? Sim. Mas o nosso principal mercado mesmo, o principal ponto ali para você ser visto, são os eventos. Eu não tenho o que falar. Teve um evento, esse eu gosto, eu sou muito fã desse exemplo. Eu gosto muito dele, em particular. Foi um evento na região, lá em Goiânia, evento do pessoal do CIO Cerrado, sendo CIOs da região do Cerrado. E quando nós entramos no evento, as melhores cotas já tinham sido negociadas. Nós entramos um pouquinho tarde ali. Isso é muito importante. Você está no evento desde o início para pegar as melhores cotas, escolher o que você quer fazer. Aí nós entramos um pouco tarde e tal, e nossa palestra era no primeiro dia de evento, às oito horas da manhã. Você sabe que os seus saem, passeiam, tomam com as famílias, então, às oito horas da manhã não é o melhor horário possível, né? Aí o que eu pensei? Falei, o que eu posso fazer para me diferenciar? Vamos sair do mais do mesmo. Aí eu comecei a olhar a estrutura do local do evento e tal. Falei para o pessoal da organização, falei, vou colocar um balão. Ele falou, como assim? Um balão? Um balão inflável? Eu falei, sim, mas um balão. Um balão de verdade. Posso? Aí ele parou e falou, como assim? Falei, não. Tem um espaço aqui, já falei com o pessoal do balão, para cada metro que é ancora lateral, eu posso subir um metro. Então, se eu tiver aqui quarenta metros de ancoragem lateral, meu balão sobe vinte. Se eu tiver trinta, né? Subo quinze. Então, depende do vento e tal, mas o balão vai subir. Pensa, imagina um balão, balão gigantesco, roxo, imenso, contra aquele céuzão lá de Goiás, aquele final de dia, com as logos das empresas, três logos, ar que subindo, fogo subindo, ele começava a funcionar lá pelas cinco da tarde e até às oito da noite. Só que as logos apareciam iluminado, tudo tinha uma iluminação específica. Aí eu pensei, todo mundo vai querer subir nesse balão, né? Os CIOs e as famílias dos CIOs. Então, para chamar atenção na minha palestra, eu divulguei na abertura que seriam colocadas três palavras-chave no meio da palestra. Três apresentadores, cada um deles colocaria a palavra-chave. Bem fácil, na verdade, ali já, até dando a dica. Ah, lotamos a plenária. E as palavras-chave seriam trocadas por vouchers para subir no balão, o CIO e a família. Lotamos a plenária. Lotamos. Oito horas da manhã, aquilo estava lotado. Todo mundo. Claro que depois mesmo, quem não tinha a palavra-chave, nós liberamos para usar o balão. E foi muito legal, porque durante aquele final de semana, o evento foi quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. O balão ficou na quarta, na quinta, sexta e no sábado. A região, assim, nas redes sociais dos participantes, só dava o nosso balão. As famílias subindo, o pessoal subindo, fazendo selfie, fazendo foto, fazendo vídeo. O pessoal pedia para voltar, subir, brincar que estava subindo com o balão. Eu consegui 12% de seguidores, aumentamos em 12% o número de seguidores orgânicos, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Então, total formato orgânico. Divulgação em todos os locais, até os concorrentes subindo no balão. Não tinha como não ver nossas longas. O cara tentava cortar, dava um jeito, mas não dava. Todo mundo sabia que era o nosso balão. Até os concorrentes fazendo a divulgação para a nossa marca, só que de uma forma mais sutil, claro. Então, foi muito emblemático. Dois anos atrás, aconteceu há dois anos, e ainda hoje, alguns participantes desse evento me perguntam, quando é que vai ter balão de novo? Aquilo foi, assim, uma marca. Uma marca. Foi espetacular, porque você trouxe, você pegou num desejo do CPF que você comentou no início, de você ter uma experiência diferente. Pode ser que a pessoa nunca tenha imaginado subir no balão, mas foi uma experiência que estava ali. Muita gente nunca tinha subido. Exato. Às vezes, ela nem queria subir, mas você proporcionou um momento de algo assim, eu vou fazer alguma coisa diferente que talvez eu não faça mais. E você conseguir atrair o público para um horário que é pouco convencional. Além de você divulgar as marcas de forma orgânica e gratuita, e algo que realmente vai marcar a ponta das pessoas buscarem a empresa novamente, esperando uma experiência diferente, ou até mesmo a mesma experiência, né? Que espetacular. Não, o pessoal pergunta, até em outros eventos, pessoas que são do meio dos CIOs, que eles se conversam demais, eles estão sempre nos... Você vê sempre as mesmas pessoas nos mesmos eventos. Então, você acaba se tornando, muitas vezes, passa um pouco da relação profissional e acaba se tornando amizades. Eu tenho muitas, muitas pessoas com quem eu convivi esses anos nos eventos, que estão nas minhas redes sociais, são amigos, enfim, troca figurinha de viagem, de experiências. Eles perguntam, e aí, quando é que vai ter balão de novo? E aí, quando é que eu vou poder... Ah, minha filha não foi naquele evento, quando é que vai ter de novo para minha filha poder subir? Então, a expectativa vem. Isso, com certeza. Ou pior, eles pensam assim, aí, o que você vai superar? O que vem na próxima? É um avião? É um helicóptero? O que vai vir? Porque a tendência é assim, você tentar superar o que você fez no anterior também, né? A expectativa você já é expectativa. Mas no começo, quando você deu a ideia, provavelmente você foi chamada de louca, né? Como é que foi convencer todo mundo disso? Porque, assim, no marketing é aquela história, você tem uma ideia, aquilo é intangível, é difícil você medir. E por mais que você pegue a benchmark de algum lugar, não necessariamente o que foi aplicado lá vai funcionar para você. Como é que foi vencer essa resistência? Porque é algo realmente diferente, né? Na verdade, eu sempre tive carta branca para trabalhar na empresa. Então, nunca ninguém olhou para mim e falou, não, você não vai fazer isso. Está dentro do budget? Consigo fazer? É seguro? Principalmente isso, assim, a primeira preocupação nossa foi segurança. Aí eu fiz uma... Acho que o impacto maior ali não foi nem... É uma ideia louca. Sim, era uma ideia até um tanto louca, mas a principal preocupação, tanto minha quanto da organização, era com o quesito segurança. Então, fizemos uma reunião com o pessoal que faria, que cuidaria do balão, ancoragem, quantas pessoas poderiam subir por vez, se o vento virasse, se, por exemplo, eles tinham total liberdade de parar com a ação, porque isso é muito acima do que eu gostaria ou do que a empresa gostaria. Não, é segurança. Então, virou o vento, as condições não estão favoráveis, não sobe. Então, isso era um acordo entre nós. Se tiver qualquer risco, pode parar com a ação, independente se começou há cinco minutos atrás ou se não vai mais ter. Não. Teve qualquer sinal de problema, pode parar. Então, a nossa maior preocupação nesse caso era a segurança. Mas aí, com o aval, com as reuniões que nós tivemos da organização, com o time da ancoragem, com o pessoal, com o nosso time também. Então, quando eles viram que seria completamente seguro, sem problema nenhum, aí liberaram. Ai, que espetacular, cara. Nesse caso, foi só a segurança. Mas, enfim. Eu já tive algumas ideias de fazer, tem alguns eventos que são ali em Florianópolis, no costão do Santinho, na beira. Eu já quis colocar barco para a gente levar clientes e tal. Mas aí, o quesito segurança é um pouco mais sensível, né? Então, eu nunca consegui implementar por essa questão. Mas quem sabe um dia. Eu acho um naviozinho, alguma coisa bem grande que não tenha perigo, aí vamos colocar. Que bacana. É possível. Sempre é possível. Sempre é possível. Mas vai dar certo, com certeza. Você vai voltar aqui para contar essas histórias aí, essas coisas criativas e que geram muito resultado. Mas eu queria explorar um pouquinho. Você é uma pessoa que tem uma presença muito forte no marketing, em eventos e no segmento. E tem muita gente que nos assiste que gosta de saber como construir uma carreira em marketing, como consolidar uma carreira em marketing. Que dica que você daria, que conselho você daria para os profissionais que estão buscando construir uma nova carreira nessa área tão criativa, tão apaixonante que é o marketing? Acho que a primeira é se você realmente gosta disso, porque marketing é entrega. Eu digo que eu passei... Eu sempre gostei de estar presente em todos os eventos, porque até pelo feeling para entender os próximos que você entende um, você... Cada evento é único. Não tem como você falar assim Ah, eu conheço todos. Não, não conheço. Então, cada evento é único, cada evento é... Tem o seu formato, as suas dificuldades, os seus desafios, as suas oportunidades. Então, esteja presente, né? Participe o máximo que você puder. Às vezes, isso é um pouco difícil por questão da gestão, se você já é um gestor, se você já é uma gestora, mas tente estar no máximo possível presente, porque a presença você capta, você tem feelings, você tem... Você consegue entender um pouco melhor o teu público, o que eles esperam, o que... Quais são as expectativas, como você pode se superar, às vezes, numa coisa muito simples. Você consegue fazer diferença sacolos. Vamos dar um exemplo. Muita gente coloca o brinde, entrega brinde na mão do cliente. Só que não entrega numa sacola legal. Só que ele vai colocar o teu brinde dentro da sacola do teu concorrente. O que adiantou? Nada. Então, depois ele vai olhar? Vai. Vai levar pra casa? Não necessariamente. Se ele tiver com uma mala de bordo... Um exemplo, você vai dar um kit vinhos ou um kit queijos pra um cliente homem num evento de dois dias fora da cidade dele. Ele tá com uma mala de bordo. Ele não vai conseguir levar o teu brinde. Vai acabar ficando no hotel. Porque tem objeto cortante que só pode ser despachado. Ele não vai despachar uma mala por causa de um brinde. Então, você perdeu o dinheiro, o tempo e o desejo do cliente. Ele queria levar aquilo, mas ele não vai levar porque não conseguiu. Então, você criou uma frustração ao invés de uma experiência boa. Então, você tem que olhar às vezes você não sabe que o teu cliente tá ali com uma mala de bordo. Só no conversa você vai escutando Ah, não, homens normalmente viajam com uma mala pequena. Então, esteja presente. Isso faz muita diferença. Converse com o teu cliente. Esteja no stand. Muitas vezes eu preferi não contratar recepcionista e estar no stand na função de recepcionista. Por quê? Porque eu sei falar da minha empresa. Eu sei pra quem eu direciono. Eu sei captar um lead. eu sei depois passar pra quem é de direito aquele lead. Então, você consegue fazer um dois em um. Você entende, você conversa, você faz amizade. Então, é muito, muito importante. Esteja presente. Acho que pra mim essa é uma das dicas que eu dou. Estude, leia, busque inovação, olhe pro exterior, olhe filmes, olhe feiras, olhe tudo que você puder trazer de inovação. Isso faz muita diferença. nem sempre inovação ou diferença quer dizer budget alto. Você pode fazer pequenas, pequenas mudanças, pequenas coisas que fazem completa diferença. Uma ativação diferente que case com um evento, um jantar diferente no local, uma experiência diferente. Então, não necessariamente isso quer dizer muita verba. Produza conteúdo relevante pro teu público. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. faça networking porque a tua rede quando você está marketing, quando você está gestor de marketing é fundamental você conhecer pessoas diferentes principalmente acho que networking com parceiros também, com concorrentes e com clientes e tenha paciência e seja perseverante. E você construiu uma carreira, construiu uma marca, construiu uma... construiu... a tua marca não é de um dia para o outro. É demorado. É demorado e seja persistente. Leva tempo, né? E você tem que alicerçar também. Você tem que construir sua marca num sólido bem, bem, bem resistente pra que ela não caia com um simples erro. Porque na carreira a gente vai errar em vários momentos, né? E a gente tem que alicerçar bem e ancorar bem a nossa marca, a nossa reputação pra justamente não se perder. Mas as dicas que você trouxe é espetacular porque você não consegue entender a outra pessoa se você não tá presente. Você precisa estar ali porque senão você não tem como entender o que que realmente é... Qual que é a fagulha, né? Que desperta a motivação pra poder criar um relacionamento a partir dali, né? E você entender assim, principalmente quando você trata com vendas, quando você trata com executivo de vendas, você tem que entender que nenhum executivo de vendas, por melhor que ele seja, por mais engajado que ele esteja, ele não vai tirar 100% do dinheiro dele para estar olhando para o evento. ele tem editais acontecendo, ele tem propostas acontecendo, ele tem projetos e negociações de milhões acontecendo naquele momento. Então você tem que entender que ele precisa de um tempo. Eu comecei a criar algumas escalas, eu comecei em eventos de muita duração, de longa duração, eu comecei a criar algumas escalinhas de trabalho. Então, ah, fulano, você pode estar aqui de manhã cedo, à tarde você pode ficar livre. Ciclano, quando que você pode vir? Ah, eu tô livre nesse dia. Então, você girando as pessoas, girando o teu time de vendas ali dentro, você consegue que todo mundo esteja, quando esteja ali, esteja com atenção plena, porque isso é importante, atenção plena no cliente, atenção plena ao visitante, e quando ele estiver ocupado, você não tá tirando o tempo dele, porque não tem nada pior do que um representante de vendas pegar um notebook, abrir um stand e ele cria uma barreira com o cliente. Ninguém vai chegar. Ninguém vai chegar no stand que você tá ali com o notebook aberto, fazendo uma barreira, uma muralha. Então, eu prefiro que esteja ali, faça o rodízio, não, se precisa sair agora, preciso, então pode ir pro seu quarto, pode ir pro hotel ou pode voltar pro escritório, vá pra onde você precisa, trabalhe, depois volta e fique 100% aqui, entregue ao evento. Isso é muito importante, isso vale pra gente também, tirar a carinha do telefone, nunca tá aqui o tempo inteiro, é, você tá ali, é 100% ali. espetacular. Excelente. E eu quero trazer um pouquinho de planejamento estratégico, né, você tem uma visão muito estratégica, né, principalmente vindo de uma área de vendas onde você tem os KPIs e metas e tudo muito bem definido, as áreas de marketing também, você trabalhou pra casar esses, esses, esses interesses, né, entre vendas e marketing pra que não seja concorrente, mas pra que sejam áreas sinérgicas, e como é que você estrutura um planejamento eficaz, né, como é que você faz esse processo no dia a dia, principalmente você que tem uma visão que já trabalhou de um lado e agora tá em outro e casa tudo isso. Aí eu não fujo do, não reinvento a roda, né, acho que planejamento estratégico e planejamento business plan bem feito é aquele business plan tradicional que você segue todos os passos ali e é o que te traz resultado. Marketing, acho que principalmente quando você tá trabalhando com marketing, análise de mercado e analisar seus concorrentes. eu dificilmente eu analisava o mercado em si, mas a concorrência é o principal ponto pra análise, pra você começar um bom planejamento. Analisar o mercado, mas como é um B2B, você não olha tanto pro teu cliente, você olha mais pro concorrente. Então, o que que o teu concorrente tá fazendo? O que que o teu concorrente tá acertando? Como o teu concorrente tá se posicionando? Isso é um bom ponto de partida ali pra gente começar também. análise de público-alvo, importante, mas não é varejo, então você não vai vender direto pro teu cliente. É um B2B, é empresa vendendo pra uma outra empresa. Muitas vezes, nesse setor de tecnologia, é uma empresa vendendo pra um cliente público. Então, ainda mais difícil, ainda muito mais diferente do que um varejo. Isso não tem nem comparação. Analisar o mercado, definir, desenvolver o teu posicionamento. O que que você quer se diferenciar? Como que você vai se diferenciar no mercado? Numa empresa de tecnologia, como que você vai destacar quais serviços, como que você pode curar aquela dor do teu cliente? Qual é a dor do teu cliente? São dados? Nuvem? É cloud? É storage? É servidor? É data center? Qual que é a dor dele hoje? É NOC? É SOC? É gerenciamento? Como que você pode curar isso? Então, aí você vai partindo para o teu posicionamento de mercado. Como você vai posicionar? O que que eu vou falar? Quais são as soluções? Quais são os fabricantes que eu vou trazer comigo aqui para falar no meu site? Quem vai estar no carrossel do meu site esse mês? Qual é o tema do meu carrossel esse mês? Como que eu posso melhorar? Então, é esse tipo de estratégia. Como ela é muito mutante, muitas vezes você muda o rumo do teu planejamento estratégico, você troca a roda no carro andando. É isso, é trocar a quente, literalmente. Aí depois a gente conversa um pouquinho na parte de dados ali, é eu trocar a roda no carro andando, né? Você consegue ver. A estrutura atuária de marketing, quais canais de marketing que eu vou utilizar? E-mail marketing, blog, SEO, redes sociais, só que aí, olhando com muito cuidado para LGPD. Nós temos hoje os formatos que eu posso coletar marketing, como eu posso coletar dados de marketing, como eu posso coletar dados do cliente. Eles estão de acordo com o LGPD? Sim, então vai. Como que eu vou manter esses dados? Então, hoje é um pouco mais difícil, não é mais só você coletar dados, é como eu vou manter esses dados, como eu vou organizar esses dados, por quanto tempo eu vou manter esses dados, onde eles serão guardados, porque tudo tem que se adequar hoje à LGPD. Eu acho que eu vou te falar assim, acho que numa empresa a área de marketing deve ser a parte mais ofensora de LGPD sempre, né? Porque assim, você tenta ir em conformidade, mas sempre escapa alguma coisa. Então, você tem que estar muito atento. Isso está impactando diretamente as empresas agora, porque assim, se você não aceita os cookies, você não consegue coletar dados, se você não coleta dados, você não consegue colocar uma campanha otimizada para a pessoa, você precisa de autorização da pessoa, ou seja, isso está impactando imensamente a área de... Totalmente, se a pessoa não aceita receber meus e-mails, eu não posso mandar e-mail marketing, não posso nem mandar e-mail de agradecimento de participação no evento, não posso mandar nada, tem que ter um aceite da pessoa claro, o aceite tem que ser claro, o aceite tem que ser próprio para aquele motivo, coleta de dados, ainda mais quando você trabalha com dados de terceiros que vêm de uma... Você tem que ver se o contrato que você está fazendo com o teu evento, ele prevê que ele possa compartilhar com você os dados daquele cliente. Se ele não prevê, você sai de lá sem nada nenhum. Então, é um contrato que, além do teu contrato com o evento, você tem que ler e saber qual é o contrato do cliente, do participante com o evento também. Eu sempre pedia para ver porque muitas vezes no fim do dia você saía sem nenhum tipo de contato ou nenhum tipo de uso para aquela ferramenta. Não podia nem compartilhar a lista de participantes porque o cliente não deu esse aceite. Isso é complexo. Você sabe qual ele deve ver hoje. Exatamente. Você trouxe um tema fundamental porque você vê um volume crescente de dados e de analytics, principalmente no uso desses dados para otimizar a campanha de marketing. Recentemente, eu fui num evento de inteligência artificial de uma grande empresa e assim, houve uma palestra onde você falou que o marketing vai ser transformado porque você vai chegar num local, você já vai ter o reconhecimento facial, as pessoas já vão receber os dados, já vão saber o que você gosta ou o que não, você já vai entrar no local onde as pessoas já praticamente te conhecem sem que você nunca tenha entrado ali. Isso é maravilhoso pela perspectiva do marketing de otimização de experiência. Por um outro lado entra o desafio. E aí a gente tem os analytics no marketing e a gente tem inteligência artificial. Eu queria trazer esses dois pontos. Como é que você vê esse uso de dados agora cada vez mais impactados pela LGPD e agora a inteligência artificial somada a isso, que também entra questões de LGPD, de uso de dados e tudo mais, machine learning, dentro da área de marketing. Como é que você vê essa revolução? Eu acho que se você falar em marketing não tem como você não falar em dados e você não tem como você não falar em inteligência artificial. Você, acho que dados hoje, marketing é feito por dados. Não tem mais o marketing do achismo. Não existe achismo nem eu acho nem o pensismo que eu falo, que eu não gosto de falar eu acho. Você sempre fala eu penso, né? Eu acredito o quê? Mas hoje com em marketing, com dados em mão e com inteligência artificial não tem mais o eu penso nem o acredito nem o eu acho. São dados. Aquilo ali está na tua frente, a coleta dos dados e você usa literalmente dados. Você pode, você tem inúmeras possibilidades para isso, não é? Você consegue utilizar dados para fazer a magia acontecer. é o que você falou, você chega num local que a pessoa já sabe o que você gosta, o que você não gosta, qual é o seu brinque pedileto, onde você prefere sentar, se é na janela ou se é para o meio do restaurante. Só que como que isso acontece? Mágico? Não, dados. Então, como é que você usa isso? Para nós de marketing hoje, ao mesmo tempo em que esse uso de dados é bom, também é um desafio. porque são tantos dados, tanta informação, tanto tráfego, tanta informação que você tem, que chega no momento que você fala, tá, mas como que eu vou filtrar isso aqui? Como que eu vou utilizar isso de forma assertiva? Porque você utilizar de forma errada também é muito fácil. Se você não tem uma métrica, se você não tem filtros, se você não tem uma forma exata de tratar isso, você se perde no meio dos teus dados. Talvez existe, ao mesmo tempo que ele é a parte da oportunidade, ele também é o desafio. Como oportunidade? Você consegue trocar uma campanha que está rodando, vamos lá, vou dar um exemplo do carrossel do site. Você coloca mensalmente ali algumas soluções para trazer conversão para o teu site, trazer tráfego, né? O que está sendo falado hoje? O que a gente está buscando? Ah, inovação? É IA? Como a IA pode me auxiliar? Você vai usar as ferramentas de IA que você tem nos teus parceiros e vai falar sobre isso. Só que se isso não está convertendo e você vê isso em real time ali, você tem que trocar a tua campanha a quente. Você tem que sair, corre, troca e o que está buscando? Então, você muda isso em segundos, em segundos não, vamos lá, um dia para o outro, literalmente. Se isso não está trazendo tráfego, se isso não está convertendo, você consegue alterar. Qual que é o ponto de apoio que você está usando? Dados. Então, o que está segurando no teu site? O que está? Aqui está entrando? Não. Aqui está convertendo? Não. Então, você vai mudando a quente, literalmente. Bom, você consegue antecipar também algumas soluções, se você sabe utilizar esses dados, você consegue antecipar, predizer, análise preditiva para modelagem de dados. Aí na empresa, quando você tem uma área boa de Big Data e de Big Data, você consegue trabalhar com isso. Os meninos do Big Data sabem usar muito bem predição de dados, modelagem de dados, personalizar, abordagem a cliente. É infinito, assim. Se você faz a casadinha dados, IA e marketing, as possibilidades são infinitas. Isso é maravilhoso o que você está trazendo, porque assim, você usa duas ferramentas, porque quando entrou o Big Data, as empresas começaram a coletar dados. Transformar dados em informação é um hiato absurdo. Com muitos dados, muito mais difícil de você transformar em informação. e a IA vem para complementar tudo isso, ou seja, ela consegue analisar uma grande quantidade de dados, trazer insights e ajudar a ganhar velocidade, porque eu não vejo, por exemplo, que a IA, ela não vai me dar uma solução assertiva a ponto de só ela me dar o resultado, mas ela vai me permitir trocar e mudar, trocar a roda com o carro andando a 200 por hora. Antes eu tinha que diminuir para 40 e trocar com ele a 40, agora eu consigo trocar com ele a 200. É quase que uma coisa de Fórmula 1. Você lembra 10 anos atrás? Quanto tempo durava um pit stop de um carro? Acho que era o quê? Cinco minutos? Três minutos? Não lembro bem, na época que eu assistia as corridas do Sena. Um pit stop há 10 anos atrás e um pit stop hoje. Gente, você piscou, o cara saiu. Você piscou, o carro saiu. É mais ou menos isso. Aí você está ali e a IA te ajuda a automatizar ferramentas dentro do marketing. Mas como você falou, a IA nunca vai conseguir atuar sozinha porque você não pode perder o viés humano que tem aqui atrás. Você tem o viés da percepção humana. Você não pode transformar o teu marketing em algo estático, robotizado. Tanto que esse é um dos grandes desafios hoje do marketing quando você trabalha principalmente em marketing e varejo. Por que que todo mundo usa hoje os avatares, os personagens? Porque você tenta transformar algo que é um robô, que é estático, que não é humano, tentar humanizar essa conversa. o marketing hoje é você tentar dosar, tirar, sair do robô, sair do automático para o humanizado. Mas é o que eu falo. O pessoal já estava comentando, ah, mas se você não domina a IA, você vai perder seu emprego. A IA vai tirar o seu emprego. Eu falei, não. Vai perder o emprego quem não domina o uso da IA. Você tem que saber usar a teu favor, porque uma ferramenta nunca vai retirar o teu trabalho. Existe o fundo humano aqui. O pessoal do marketing fica muito preocupado com isso. Tem a parte que você tem que analisar o sentimento. São pessoas falando com pessoas. CNPJ com CNPJ, CPF com CPF. Você está conversando com pessoas. Porém, se você não domina a IA, se você não domina as ferramentas hoje, você vai ficando um pouquinho para trás. Espetacular. Eu vi uma frase, foi ontem, inclusive no LinkedIn, que a pessoa falou assim, você não vai perder o emprego para a IA, você vai perder o emprego para uma pessoa que sabe e domina usar a IA. Fato. É isso mesmo. Ela vai usar o feeling humano, aquela questão, aquele olhar, associado com ferramentas de alta performance e vai extrapolar aí o resultado, né? Mas aí vem um grande desafio dos times também, né? Que você manter o teu time atualizado, treinado, porque as plataformas mudam todos os dias. Cada dia que você pisca, você abre o olho, você dá aquela passadinha no LinkedIn de manhã cedo, eu sigo muitos perfis que falam sobre IA, cada dia que passa você vê mais, 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 mais. Eu falei, gente, para, calma lá, o que eu posso usar aqui? Quais são as ferramentas que eu utilizo para o meu dia a dia? Essa, essa e essa. Então, ok, eu vou olhar para isso, isso e isso por enquanto. Daqui a pouco eu começo a olhar um pouquinho mais, porque você também não consegue se atualizar na velocidade que elas são lançadas. Então, você também tem que saber filtrar, você não pode entrar em modo desespero, porque senão você não segue. Tem que saber o que você quer, aí também é o foco, né? Qual é o meu foco aqui? Para que eu preciso disso? Para que eu vou utilizar? Se você tentar correr atrás, você vai perder mais tempo pesquisando sobre do que utilizando. Aí você vai ter uma perda de tempo, não a otimização do seu tempo. É mesmo porque está mudando tanto, você vai passar a sua vida só estudando, né? Ah, na hora que eu masterizei, essa aqui mudou. Aí daqui a pouco eu masterizei e mudou, ou seja, é mais fácil pegar aquela ferramenta, que ela vai ser útil para você naquele momento e utilizar e tirar resultado dela do que você ter que ficar só estudando as novas atualizações, porque há pouco tempo atrás a gente estava com 3.5, agora a gente já está no 4, o Omni já com uma série de outras ferramentas, com o Cloud, com o Gemini, com dentre outras ferramentas que estão chegando por aí. E é só o começo, só o começo. Não, isso é só o começo. Isso é só a pontinha, nós não vimos nada ainda, então daqui a pouco você vai ter ferramentas assim que eu me brinco, como os dados são a mágica, daqui a pouco é mágica não, é David Copperfeu já, você não vai nem acreditar, então é muito rápido, hoje a mudança é muito rápida, e você tem que mostrar para o teu time também que também não tem que entrar nesse desespero. Trabalha com o que a gente tem hoje, vamos focar aqui, não, mas isso, eu falei, calma, se você vai procurar o isso, 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 nós não vamos fazer nem bem feito o feijão com a rosa, vamos fazer o que a gente tem aqui hoje, olha para isso sim, se você conseguir, estuda, se especializa, mas não leva isso como desespero, porque você não vai perder teu emprego, porque você não é mestre em uma IA, mas você tem que saber utilizar, no mínimo generalismo. As pessoas perderam o emprego ainda com a IA, não vai ser tão simples assim, vai levar muito tempo. Porque é o que eu falo, o viéso muito está ali. Ah, não tem como, até o Coffer, Pied Marketing, acabou de lançar o livro, Human to Human, no final do dia, é isso que vai importar. Por mais que você tenha inteligência artificial, no final do dia, ainda vale a conversa, vale o networking, vale a sua criatividade, é isso que vale. É o feeling. Exatamente. É o teu feeling. Exatamente. Mulher gosta muito dessa impressão, né? Nós mulheres gostamos muito do feeling feminino, mas nosso feeling é bom, não tem o que falar. Feeling feminino é, vamos entrar naquela discussão, você é inigualável. O feeling feminino, não tem o que bater. Ana, estamos chegando para o final aqui, eu falei para você que passa muito rápido, tinha muito assunto para a gente falar, mas eu queria trazer dois temas antes da gente fechar. Um, falar sobre a transformação no marketing, como você enxerga o futuro do marketing e como o marketing está se transformando digitalmente, agora que tudo está na palma da mão, tudo está na nuvem, então é uma transformação importante. E, no final, dá uma dica de livro, filme ou série que está te inspirando pessoalmente. Não necessariamente precisa ser de marketing, mas algo que está te inspirando. Vamos lá. Sobre dados ali, sobre desafios, sobre mudanças, sobre mudança de marketing. Acho que hoje, com dados em tempo real, que a gente estava conversando, você tem acesso a dados em tempo real. Isso já é uma mudança significativa. Você já consegue fazer muita coisa, hoje você não tem mais aquele tempo que você tinha de teste, como antigamente. vamos lá, fulano, vamos usar ali cinco mil reais para testar numa ferramenta. Não, você começa ali com duzentos, trezentos, faz o teste, rapidinho, funcionou, muda, se não muda. Então, acesso a dados em tempo real faz uma diferença incrível, hoje, para a gente. Então, já é uma grande mudança. Buscar personalizar a experiência do cliente, porque não tem, como eu estava falando lá no início, você criar experiências, você criar uma experiência diferenciada faz muita diferença, você acaba sendo lembrado por isso. Então, sai do, sai do mesmo, vamos fazer algo que possa criar uma experiência. E no digital você consegue isso também. Com quem? Com os dados, com o IA, você consegue participar disso. Você consegue engajar em tempo real com clientes, você consegue trabalhar com os clientes ali, redes sociais, chat, tempo real, um tempo lá. Automatiza o que você puder de atividade de marketing, porque saída do que for a microgestão, algumas atividades podem ser automatizadas com o uso de IA e te ajudam muito no dia a dia. Isso te ajuda a não perder seu emprego, mas ganhar tempo para fazer o que você faz de melhor dentro do teu trabalho. Conseguir ser gestor, conseguir executar de forma perfeita o melhor possível aquilo que você está fazendo. Sai do pequenininho para olhar para o grande. todo mundo pode fazer isso hoje com automação. Treinamento, leitura, acho que isso é imprescindível no dia a dia. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar. Tem que estar sempre se atualizando, lendo. Você já não gosta, eu sempre falo, eu sempre leio um livro que é da minha área junto com algo que não é. Então, eu vou lendo os dois ao mesmo tempo, quando eu canso de um, volto para o outro. Às vezes, três livros ao mesmo tempo. Então, isso é bem comum aqui. E uma série que me inspira, eu vou te falar que eu estava assistindo agora Revenge, de novo. Não por inspiração, mas eu acho que é uma série que ela te ensina muito sobre mente humana, sobre manipulação, sobre como você consegue e você, como é que eu posso colocar isso no modo, num bom termo, mas acho que é mais, é sobre as mentes humanas. a forma que você se mostra de uma forma e no fundo não é bem aquilo. Como você consegue alcançar um objetivo, é manipulação, mas é muito interessante. É sobre mentes, sobre mentes humanas. Eu gosto, estou gostando muito dessa série. Eu já tinha assistido há muitos anos atrás e voltei para ela porque eu tive uns insights na época e dessa vez eles estão sendo ainda mais importantes. É espetacular. ela não assistiu essa série, mas já está aqui no meu Tudor, está aqui para assistir, que eu adoro. Não é nova, não é uma série nova, ela é uma série, literalmente, o que é o nome que ela fala, Vingança, só que a forma com que a personagem, a Emily, a personagem principal, utiliza para chegar nessa Vingança, ela é muito, muito complexa, é uma teia muito forte. Claro, tem muitos percalços no meio do caminho, nem tudo sai como ela espera, na verdade, quase nada sai como ela espera, mas tem muitos viés. na nossa vida e profissional e pessoal nunca sai do jeito, exatamente do jeito que a gente espera. Nunca, nunca. Então ela tem que passar ali por muitos percalços, ela passa por cima dela mesma em muitos momentos para chegar no objetivo dela e são muitos insights interessantes. É uma série boa de assistir, ela é muito, se você não cuidar, você maratona ela rapidinho. Eu te falo, muitos anos, ela não é novinha, depois a gente te manda o link, é muito boa. Ah, espetacular, já está no meu Tudor aqui, quero assistir, eu estou estudando neurociência agora, eu que estou entrando nesse ambiente, até me deram uma dica do Dexter, que o Dexter, disseram que ele é um assassino de assassinos, mas cada episódio vai contando como o pai, sabendo que ele já tinha essa predisposição, cara, fiquei apaixonado, falei, cara, vou assistir, vou assistir, mas eu vou começar pelo revente primeiro. eu estou fazendo uma MBA em PNL e gestão de pessoas, então é por isso que eu voltei para essa série, tinha, como eu te falei, eu tive alguns insights na época, muito tempo atrás, mas dessa vez eu estou olhando ela com um viés muito mais da PNL de gestão do que qualquer outra coisa, muito interessante. É interessante que você começa a associar os teus conhecimentos profissionais ao que a gente está assistindo, o pessoal fala, ah, assistir série é perda de tempo, não, não é, depende do que você assiste, não. Com toda certeza, apesar de você ter uma história por trás, acho que a série, ela traz muitos insights, ela traz, você pega, por exemplo, Light to Me, que pega toda a teoria do Paul Ekman de microexpressões, cara, é espetacular, trouxe ali numa forma fictícia, claro, um conceito que existe, que culminou no filme Divertidamente dentre outras coisas, né? Divertidamente é um ensaio sobre a personagem da humana, né? Se você usa o Divertidamente, você consegue dissecar aquilo ali de uma forma dentro de PNL, dentro de gestão, dentro de comunicação de uma forma incrível, né? Aquilo é material para muito, muito apresado. Para muitos estudos, espetacular. Muitos estudos. O pessoal está assistindo Monsters agora, né? Qual? A série da vez é a Monsters. 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 Acho que são dois irmãos ali que cometeram o assassinato dos pais, aí é a visão deles, tal. Todo mundo comentando sobre essa série. Eu acho que está na Netflix. Netflix? Está na Netflix. Tá, vou assistir. Eu passei pelo catálogo, mas não entrei nela ainda. Monsters, chama? Monsters. Dizem que é um bom ensaio também sobre a psicologia humana da reversa. Legal, vou assistir. Bem interessante. Maravilhoso. Ana, muito obrigado pelo seu tempo. Quando você estiver em São Paulo, vem a gravar comigo. Tem muita coisa para a gente falar. Tem muito o que é isso para você contar. Vai ser uma honra te receber aqui. Foi muito rapidinho. A gente acabou conversando muito rápido. Falei para você. Passa muito rápido. É muito assunto. Vai fluir. Vai fluir agora. Mas por isso que você vai voltar. Volta quando você estiver aqui em São Paulo. Vem gravar aqui no estúdio. Vai ser bacana para a gente tomar uma café e se aprofundar mais nesses temas. Conectar PNL e gestão de pessoas com marketing. Vamos explorar isso. Não, tem muito para explorar. Muito. Acho que PNL e marketing são aquela neurociência. PNL e marketing são uma casadinha também. Quando você começa a estudar, você vê que você é manipulado o tempo inteiro. Exatamente. As pessoas não gostam da palavra manipulação, mas na verdade isso já acontece há muito tempo. O celular que ouve tudo o que você fala e te coloca um ads justamente daquilo que você falou é uma forma de manipulação para levar você a uma ação de compra. Mas tudo. Tudo hoje que você utiliza, qualquer ferramenta que o marketing utiliza hoje é muito bem pensada. Quando você começa a olhar, a analisar, até o catálogo da Netflix como a gente estava comentando, o posicionamento, aquilo é puro marketing. É a forma com que você, os teus olhos, para onde você vai, a forma de navegação, gôndola de supermercado, cores do que você usa, a disposição de uma gôndola de supermercado, até na feira, até a disposição de uma banca de feira. Ela é pensada para você criar desejo de compra. Então, do feirante a Volvo, a uma marca de carro, tudo é pensado ali no display, como ele é exposto para você comprar. O objetivo de todo no final do dia é vender. É isso aí. E é o que sobrevive às empresas, é o que movimenta a economia e não tem jeito. As pessoas precisam parar de ter esse receio de venda ou de ter uma aversão à vendedora. No final do dia, a gente está comprando e vendendo o tempo inteiro. Até na nossa carreira, a gente vende tempo para as empresas em troca de um salário, em troca de benefícios. Ou seja, no final do dia, está todo mundo vendendo o tempo todo. Sim, o mundo é isso. No final do dia, está todo mundo comprando e vendendo alguma coisa. Maravilhoso. muito obrigado pelo seu tempo. E obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, porque só assim eu trago pessoas incríveis como a Ana para gerar insights para a sua carreira. Até o próximo podcast Next Level. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho